Eu vou te ajudar, é só um toque meu Eu quero te fazer sorrir, te abraçar Bem forte pra você dormir Eu vou te fazer parar de pensar Em tudo que não te faz bem Eu quero te fazer feliz Assim como você me faz Eu só quero é te ver feliz Não vou te deixar cair Eu só quero é te ver feliz Não vou te deixar cair Foi um tropeço seu Eu vou te levantar Eu vejo seu futuro aqui É sorte que não tem mais fim Espero poder ir ali Espero poder ir ali e te abraçar Eu só quero é te ver feliz Não vou te deixar cair Não vou te deixar cair Eu só quero é te ver feliz Não vou te deixar cair 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 Não vou te deixar cair